A Constituição da República consagra o Estado laico e garante o direito à liberdade religiosa, o direito de crença, no artigo 5º, como uma das garantias fundamentais. A partir disso, o Código Penal, de 1940, ainda década de 1940, tem o artigo 208, que trata como crime o vilipêndio ao sentimento religioso, ao culto. E, para além disso, a lei que trata da discriminação racial trata também da discriminação religiosa. O Ministério Público Federal é um dos canais que ela pode procurar e nós podemos verificar, se não for uma atribuição nossa, nós podemos conduzir para outro órgão. Deve procurar ou o Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual ou fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil ou Polícia Militar e, para que isso chegue ao Poder Público, que o Poder Público possa tomar as providências. Seja verificando a possibilidade de ter havido um crime, seja até mesmo, se tratando de uma questão coletiva, que o Ministério Público Federal pode vir a propor ações voltadas à reparação dos danos morais causados por esse desrespeito ao sentimento religioso. Pois é, ele está falando isso aqui, Robert Leite. Estou lembrando aqui que o governo federal criou, quer dizer, um órgão do governo federal criou um comitê para justamente proteger essa questão da intolerância religiosa. Existe até um comitê estadual também aqui no Estado. Obrigada, semana passada. Como é que você vê a questão da entrada do Estado nisso? Pode ser, é uma boa, é uma saída? Eu acho que sim, que é uma saída. E a gente estava falando daquele bloco anterior, a questão do ensino religioso, que também teve uma discussão há pouco tempo atrás. No superior. TSE, TFE, STF. Eu perdi também, STF. FTF. Tem o quê? Dez dias isso. Justamente. Que é a entrada do como se o ensino religioso pode ser confissional ou não, que foi toda a discussão ali. A gente estava conversando exatamente sobre isso, que é a questão de a importância de se ter. A gente estava conversando quais são as saídas para essa questão da intolerância. Eu percebo três. Uma delas é essa, através do Estado. Do Estado, do ensino nas escolas públicas. Mas não é, não é, você tem que ter a religião X. São a questão dos valores. Valores. Inclusive, das crianças aprenderem a lidar com a diversidade. Isso. Então, a primeira coisa é essa. Ou seja, a análise, estudo do fenômeno religioso na sociedade. Não é estudo das religiões. É o estudo do fenômeno religioso nas sociedades. E a partir daí, o estudo da ética, da cidadania e da tolerância. Então, a primeira coisa eu vejo que é pela educação. A nossa saída se daria pela educação. Depois? A outra coisa, eu juntaria família e mídia. Eu acho que a família assiste muito mídia. Só que a mídia só coloca, o que a gente estava conversando aqui, né? Só coloca casos de pedrada, de violência, os terrorismos. Quer dizer, não coloca outras ações que estimulam muito mais a tolerância, o respeito. Com certeza. A cultura de paz, né? A cultura de paz. Por que a mídia não faz uma parceria com as famílias e começa a divulgar mais, no sentido proativo, né? De ações de tolerância e não de intolerância. E depois, o terceiro. E o terceiro é a questão da liderança religiosa. Que aí tem duas lideranças aqui, né? Eu acho que a liderança religiosa tem um papel fundamental de trabalhar isso dentro das próprias religiões. Que é educar os jovens, os adultos também, para uma educação para a tolerância. Eu acho que desde a escola, através da mídia e nas famílias e nas igrejas, a gente tem que trabalhar uma educação para a tolerância. Ou seja, o que é educação para a tolerância? É educar para que o diferente seja ele mesmo. Que ele possa se manifestar, seja na questão religiosa, seja na questão homoafetiva, que hoje também está muito em voga, né? Ou seja, nas diferenças culturais que as pessoas hoje estão manifestando. Então, acho que é um trabalho mesmo educacional. E você acha isso possível? Você que é de uma igreja evangélica, né? Eu vou comentando com você, o verdadeiro cristão, ele acredita na democracia, ele trabalha por isso. Você comentou de Gandhi, eu acho interessante uma fala de Gandhi, que uma vez perguntaram para ele se ele acredita em Cristo. E Gandhi respondeu, eu em Cristo acredito, eu não acredito no seu cristianismo. Porque eram lá os ingleses que dominavam de uma forma grosseira os indianos. E eu falava, não, esse tipo de religião, nós não queremos isso. E essa é a realidade para nós também, os verdadeiros cristãos. Por que eu falo verdadeiro cristão? Aquele que entende que os ensinos de Jesus a gente deve segui-lo. Não uma religião, não um prédio, não uma doutrina de homens, mas aquilo que está escrito na Bíblia. E o que Jesus vem falar e Paulo vem nos ensinar, que o mais importante fica no final, a fé, esperança e o amor. E o amor é o mais importante. Eu só vou conseguir levar as pessoas a conhecer o Jesus que eu creio, se eu poder passar para eles o amor que Jesus me deu. Essa é a grande realidade. E no ponto principal que nós estamos falando da relação política, está sempre importante dizer a questão da impunidade. A própria Bíblia diz que enquanto não se executa o juízo sobre o homem, por isso o coração do homem é propenso a fazer o mal. O meu direito vai até onde começa o do próximo. Nós temos que saber trabalhar isso. Curtinho, Macota. É difícil, né? O Jorge Vecilo trouxe uma discussão. Primeiro te colocar, Jorge, nós não sacrificamos, nós sacralizamos. Porque para nós, quando a gente sacraliza, a gente torna um alimento sagrado. Então, assim, não temos o menor problema em sacralizar. E acho que nós não somos primitivos para fazer a discussão de que estamos avançando. Sabe, é complicada essa discussão que você trouxe. Intolerância. Intolerância. Olha, ninguém é racista, ninguém é intolerante. Ninguém. Mas todos depredam, todos falam, nos impõem o que não é nosso. Qual que é a saída para isso? A saída para isso é o meu sagrado é tão sagrado quanto é o seu. Não se preocupe se eu vou para o céu ou para o inferno. Preocupe em se salvar se quiser. A saída é essa. Porque não dá. Se eu não perceber o outro igual a mim, eu não o percebo em sua humanidade. E aí eu sinto muito. Nós estamos com vídeos da Igreja Batista da Lagunha, preconceituoso e intolerante. Da IURD, preconceito e intolerante. E aí eu acho que é muito bom ver lideranças desse segmento colocar o contrário. Dispostas. Dispostas a desconstruir o que na prática lá dentro acontece. E acho que é uma tarefa árdua de voltar. Isso que o professor trouxe. Mas tudo é que a senhora comentou sobre educação. É maturidade. É isso que o professor trouxe. Precisamos ter maturidade. Eu tenho que desconstruir essa coisa que está lá colocada. Se foi construído, pode ser desconstruído. Pode. Não pode mais que agora. Jorge Versilo, sexta-feira, Palácio das Artes. Showsaço, né? Ah, sim. Mas só finalizando... Porque senão não dá tempo não, hein? Então vai. Fala. Finalizando. Só finalizando. Se você te fizesse uma palhinha aí, não vai agradar. É, é. Eu me coloco... Eu vou cortar um pedaço da minha música. Eu me coloco dentro desse balaio de sacrifício animal. Porque eu como carne vermelha. Eu como carne vermelha e sei que quero mudar isso. Entendeu? Então eu acho que nós podemos evoluir, sim. Mas isso fica a cada dia. Com certeza. Nós somos primitivos. Gente, olha, quarta-feira a gente não tem programa por causa... Porque tem futebol, tá? Mas na sexta-feira a gente volta ao vivo, tá? E vamos lá, sexta-feira, prestigiar Jorge Vercílio. Vai ser demais o show dele. Obrigada, tá? Gente, obrigada a vocês. Isso aqui precisava de mais uma hora. Bom, a gente faz mais. Tchau, obrigada. É, nem li a participação, desculpa. Vamos lá. Obrigado a todos. Oi, só queria te dizer Foi tão bom te conhecer Eu nem sei como explicar É como se eu pudesse ver O que há dentro de você Chegou pra me completar Já no início dá pra ver Que preciso de você Como água pra beber Como ar pra respirar Se um do outro se perder Tudo fica sem porquê Como um talismã sem par Quando vem de lá do coração A gente percebe na respiração Toma posse, invade Tchau, tchau, tchau